Gravando Tá vendo essa chave? Três chaves Isso aqui É pra colocar na minha boca Porque eu falo demais Eu não tenho vergonha de falar Eu falo mesmo Vai salvar a pátria Não vou mais alugar O seu ouvido Ok? Só isso? Só isso Não vai falar mais nada? Ah Vamos ver se funciona Pera aí Pera aí Se isso aí não serve Coitado Essa pita serve Deixa eu ver Deixa eu treinar aqui Essa pita serve Olha, eu prometo Que eu não vou Mais falar no seu ouvido Só hoje, tá? Bãe Bãe Tchau Tchau Tchau